Ó, vamos lá, vou acessar o aplicativo, vamos ver o que vai ter aqui, ó, tem início de gestão do boate, ó, tem um monte de coisa aqui, ó, serviço concluído a boate nenhum, a gente vai fazer, ganhando a boate, não ganho nada ainda, como assim não ganho nada? Boate cheio de nego aqui, fritando a beça, não ganhei nada, que parada é essa? Aí tem um monte de coisa aqui, ó, gestão do boate, deixa eu ver, renda diária, ué, renda tá alta aqui, ó, promover o boate, o que eu faço? Ah, aí ó, iniciar uma gestão de missão do boate, sim. Ó, comecei a missão, hein? Ai, eu tava dançando com a vida, eu ia pegar a vida, né? É, eu também tava embrasado aqui já. Brasado. Eu danço assim, lá, só na área VIP. Porra, velho, tava quase pegando a mina ali, velho, a mina tava vidradona na minha dança, velho. Ó, aí ó, coloque cartaz em cada local, ó, o Tony tá falando aqui, ó, todo mundo tá com cartaz aí, que bom que você tá fazendo alguma coisa pra não manter essa boate funcionando, vamos virar o, na, o que é que é? Ó lá. Todo mundo junto? É, acho que não. É melhor cada um ir enquanto, que vai mais rápido. Carinha dada. Isso é, eu tô com um dia aqui no limusinho. Tem tempo, velho, vai. Ah, tem tempo? Tem tempo, hein, gente. Tem tempo. Caramba! Marca aí a primeira aí, dava pra encher? Tá, tô marcando aqui. É, vai cada um pra um canto diferente isso. A gente vai em grupos aí, vai. Nossa, ninguém foi pra essa aqui que tá perto. Eu tô indo lá pra, tô indo lá pro lado da praia, não vem pra cá não. Beleza. Vamos lá, divulgar a boate, tem que botar os cartaz aí, ó, pra bombar. Ah, que da hora. Ó, deixa que eu boto, você só pilota, Didi. Fica a parada aí, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Deixa que eu boto só piloto aí, rapaz. Eita, eita. Posso te botar? Vamos lá. Colocou cartaz? Posso te botar? Botar cartaz de Tecnoloid, ó. São 16, hein? Solomon, 25 do 8. Aí tá aqui, ó. Solomon, Louis Santos, 25 do 8. Tá aí, ó. Propaganda da onda do negócio, né? A gente tá... Fazendo o evento, hein? Vai bombar aquela porra lá. Marquei o próximo aqui já, Didi. Beleza. Tô criando o evento no Face aqui, rapidão. Isso. Tô criando o evento no Face. Ah, o cara falou que eu posso configurar quanto que eu cobro de entrada. Maneiro. Calma aí, vamos ajeitar isso lá. Eu tô vendo que toda hora tá subindo dinheiro aqui. Será que é dinheiro da boate isso que tá me dando? Realmente. Tá subindo tipo 5 mil, 5 mil, 5 mil. Botar o cartaz. Mais um aqui, ó. Cavaco e Eric, vocês tão colocando? Tô colocando. Tô a milhão aqui já. Já marquei o próximo, só entra aí, dá. Maravilha. Ok, negócio deficiente aqui, ó. Vai. Vai, danada! Se bater animosinho, né? É engraçado que o Renato tá com um mó mochilão, com um monte de cartaz e ele tira o cartaz do bolso. É, pois é. É verdade. Sem nexo. Tira o cartaz na mão, né? Vamos lá. A gente tá. Tô cuidando pra não bater animo também, dava, né? Claro, né, pô. Limousine louca aí, pô. Dá molinho. Não pode dar molinho, não. Vamos lá. Mais um cartaz. Ó, já botou um váreo. É, o time aqui tá eficiente. Não, mas essa limousine é show. Vai me deixar aqui? Diz, que porra é essa? Pô, tu não entrou? Tu não entrou, não? Diz, tá maluco, cara. Foi embora. A gente tinha entrado, cara. Vai lá, cara. Vamos lá. Ae, então, a gente tá com o DJ fodão mesmo. Não é fake news. É verdade. Aí eu tive problema aqui com o carro. É, a fritação tava boa lá na boate, foda. Tava, já foram 10, faltam 6 só. Vamos conseguir. Easy. Meu carro bugou, fodeu. Não vai explodir minha boate, Cavaco. Não, não, não. Não vai explodir nada, não. É que meu carro... Caralho. Meu carro deu uma bugadinha ali. É coisa simples. Nada que... Ele só tacou uma rocket. Vamos lá. Eu preciso de um carro. Bota o cartaz aí, pô. Fodeu. Cara, é muito foda como ele escreveu. Ah, cara. O jeito é incrível, né, cara? É incrível, é incrível. Muito incrível. Quando a gente pensava, tipo assim, a última DLC foi, é... Tipo, a DLC do fim do mundo. Tipo, o nome era, tipo, fim, né? E... Continua aí, cara. A gente não quer nem saber, não. Continua. A DLC do fim do mundo. Tudo free. Ó, o que... Ah, tem gente que vindo pra praia? Me falaram aí que vai ter outfit, hein. Rolou outfit da boate. A gente tem que ir lá ver. Porque eu acho que não tinha liberado. Mas agora já liberou. Eu quero sapato que brilha. Eu quero... Bebida que pisca, não. Sapato que pisca agora. Vamo lá. Caralho, tem um bagulho que é lá do outro lado do aeroporto, véi. Cê tá com o carro voador? Não, é... Eu tive um problema com ele ali. É o último, é esse? Entendi. Deixa que eu vou tá aqui perto. Ah, cê tá muito bom. Eu tive um problema com o meu carro. Ele enroscou. Ô, Didi, onde é que cê vai, cara? Acabou já, Dava. Ei, me larga aqui. Ô, Didi, eu tenho aí no... Tá aí nadando o cartaz. Caraca, velho. Caraca, cara, cê não tem olhos, não, pra ver quando eu entrei no carro? Caraca, meia hora, hein, cara? É o pior motorista de todos. É, tá, então... Motorista que esquece o patrão. Ô, Didi, já vamo voltar pra parte, já. Os moleques já tão lá fazendo o último. Eu tô chegando no último, já. Caraca, o motorista tá maluco, cara. Pô, eu tava no mapa ali procurando os bagulhos, achando que dá, mas eu tava esperando no Uber aqui. Como assim, irmão? Como assim? Meu carro não quer sair dali, não, véi. O que eu faço? Você fez, cara, mano? É, me enroscou, cara. Meu carro deu enroscadinha. Deixa eu ver o negócio. Aí, pronto. Acabou-se. Muito bem. A popularidade da boate aumentou, ganha uma merre... 2.500 dinheiros. Vamos combinar que isso não é muito... Dá pra tomar um drink, né? É. Não, vamo lá. Vamo voltar pra boate. Ué, eu marquei. Ela sumiu a marcação do bot? Aí, eu marquei, mas não tá aparecendo o camíclo, curioso. Agora apareceu. O GPS travou. Vamo voltar pra boate pra ver o que mais a gente pode fazer. Eu quero ver se tá essa parada aí da gestão de botar o preço da entrada e tal. Pode ter que ter, né? Aqui não é casa da mãe Joana. Não vai entrar de graça na minha boate. Não entra qualquer um, não. Não entra qualquer um. Não é bagunça. Pode ser promoter ou não? Ó o Tony, o cartaz está por toda a parte, três dectas e tal. É, promoter. Todo mundo é promoter. É, bom trabalho. Beleza. Vamo voltar pra boate. Ó, tem até fila aqui. Quatro pessoas, né? Tá bombando. É, tá loucadaço lá. 5 da manhã já, né? Eu vou deixar ele aí. Espera, espera. Eu vou com esse carro aqui mesmo. Vamo lá, gente. Só um probleminha com o carro, só. É coisa boa. Tô chegando aí. Pega um carro emprestado. A fritação máxima. Moleque, a boate bombando. Não, esse é que é o melhor estabelecimento de todos que o GTA já fez. De longe. Sim, com certeza. Disparado. Tá amanhecendo e o nego tá fritando ainda. Maluco. Não, não paro. Só na balinha. Até 5 da tarde agora. É, até... Vai até... É, mas deu mais vaziada. Não, pior que não. Tá loucaço. Não, vagabundo tá loucaço isso aqui. Pô, não quer saber não, cara. Vagabundo só vai embora pra não desligar a música. Aqui não tem janela. O povo que entra, o segurança fala relógio. Não pode estar de relógio aqui não, irmão. Ninguém vai ver a hora, não. E hoje é sábado. Ainda sábado a galera tá nem aí. Então eu vou tomar um porre aqui no bar e vambora. Vocês estão dentro? Eu tô dentro. Eu vou tomar um porre. Eu vou aqui no computador. Eu vou dançar aqui. Vai lá. Eu vou no palco. Dá pra ir no palco. Vamos no palco aqui ver o Salmo. Vai lá, vai lá. É o backstage, pô. Eu tô aqui nos business. Eu tô aqui nos business. Porque o negócio fica rico. Lá na boate. Do Dava Jonas. Tomar um escão logo pra ficar como? Crazy. Muito crazy. Ó, vamos lá. Tamo aqui. Popularidade da boate tá no máximo. Tá? Porra. Aí tá aqui DJ Resident. Não, outros DJs. Ah, tá bom. Aí fica o solo. Gestão de depósito. Olha só. Tem um monte de coisa pra contratar aqui. Que loucura. Interessante. Modificações. O que são modificações? Equipamentos. Compre essa melhoria pra estalar equipamentos de má qualidade. Melhorar a produtividade dos seus técnicos de depósito. Vambora. Melhorei aqui o equipamento. Ih, rapaz. Vocês estão vendo isso? Tá aparecendo pra vocês? Não. Não. Não, aquela preta aqui. Não, aquela preta aqui. Presta atenção. Compre essa melhoria pra contratar bartenders e leões de gente. Chá tradicionais. Vai reduzir a perda diária da popularidade da boate. Maravilha. Já comprei. Ó, e segurança. Compre essa melhoria pra estalar segurança e equipamentos de vigilância. Reduzirá a probabilidade do boate ser atacado por inimigos. Que isso? Ué? Que que foi isso? Moleque, eu tomei uma dose de uixi louco. Acordei no topo do Monte Chile. De cueca. Caralho. De cueca? Que porra é essa? Caralho, que loucura. Que isso você tomou? Olha aí no mapa. O de 350. O mais forte. Ah, eu tomei esse aí também. Eu vou tomar também. Vou ver. Cara, como assim? Eu tô no topo do monte de cueca roxa. Cara, é que aqui tem várias coisas. Selecione um técnico de depósito e o design. Caralho. O de 350, eu vou tomar. Vamos ver. Aqui, ó. Selecione um técnico de depósito e o design pra administrar um tipo disponível de produto. O esquema associado deve estar ativo pra você ganhar salas de cada tipo. Técnicos designados captarão produtos pra você automaticamente. Tá, esse aqui já é o que tem. Aí tem outro pra contratar aqui, ó. Contratar o técnico de sei lá o que. Confirme aí. Contratei. E dá pra contratar vários. Vou contratar tudo. Essa porra. Cara, 180 é muito caro. Meu Deus do céu. Moleque, meu boneco ficou muito crazy. Nossa, não é não. Ah, já sei o que foi. Eu misturei. Eu misturei vodka com whisky. Misturei vodka com whisky. Deu ruim. Vim parar num monte de tílios. Nossa, nossa. O meu também. O queixo na mesa na hora que ele caiu. Ah, eu tô saindo só no banheiro, cara. Eu sou mais forte, então. Não, mistura vodka com whisky aí pra tu ver o que aconteceu. Eu tô no banheiro. Eu tô no banheiro, loucão. Eu e o Eric. Ah, ele spawnou agora. Tá falando aqui que tem produtos disponíveis. Que parada é essa? Aí liberei produtos orgânicos. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não. Ah, bagulho de maconha, tá. Eita porra. É que você tem os bagulho tudo ativo, né, Dava? Hein, Dava? Ó. Você tem os bagulho tudo ativo. Você fez de todos, não fez? Da droga, da muamba. Você fez todo. Então, você vai colocar gerente pra cada um e eles vão ficar coletando automaticamente. Tipo, centralizou a gerência desse parado na boate. Bom, então, beleza. Então, aí aqui, agora... Então, pelo visto, acabou o que a gente tem pra fazer no offline, é isso? É, agora dá só pra ficar divulgando a... É, então, mas o resto tem que... As missões de divulgação. Agora o resto é tudo online. Entendi. Então, galera, a gente vai... Vamo pro online agora, tá? Mas eu quero fazer isso aí que a galera fez. Ficar muito crazy e acordar pelado. Tá, ó, começa aí, ó. Não, você tomou... Peraí, primeiro tomou um shot de vodka de 10 dólares. Só pra... Tá, eu vou tomar, então. Corote a cachaça. Depois você vem... Vamo lá, vamo lá pra cachaça. E cai no wish count de 350. 350 doll? É, tem que misturar os dois pra acordar no outro... Tá, você tomou uma de vodka, 10 doll. Eu tomei uma de vodka, dei uma andada, e daqui a pouco, pumba, wish count, acordei no monte de children. Caraca. Ó, vamo lá. Peraí, foca. O dia que eu vim embora da casa do Dava também, eu cheguei em casa só de cueca. Eu não sei se foi dentro do Uber, a roupa... Pô, a mulher... Deixa eu falar... Ah, agora tem dois bartenders, tá vendo no coisa? Pô, a gente faz cartilha, foi loucura. Foi. Caraca, você tá muito crazy. Deixa eu... Sai daí, DJ, pra eu poder beber. Não, eu só vou beber agora um whiskyzão, e aí eu já saio. Peraí. Bebi uma vodkazinha aqui, só pra dar uma... Eu bebi uma vodkazinha, agora cadê? Eu bebi uma vodka, aí depois eu bebo o whisky, aí depois tu bebe o whisky. Ó, vamo lá. Vou tomar o whisky. Ele não vai ficar em pé, não. Quando tu beber o whisky, tu já vai cair do whisky. Ih, ah, pra mim é tudo de graça. O whisky já cai. Vai sim. Eu vou beber tudo, ó. Vou pegar a vodka, vamo lá. Faz a vodka aí pra mim. O que que é a primeira? É a vodka primeiro? Traz a bebida que pisca. Isso. Traz a bebida que pisca. Bebe aí, pô. Bota aí. Ah, fica olhando, fica olhando pra mim. Fica olhando pra mim, ó. Não, eu tô bebendo aqui. Cai em mim, cai em mim, cai em mim aqui. Ó, já tomei a vodka, tomei a shot. Ih, ih, ih. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu. Fudeu, eu não... Ih, rapaz. Tá ficando preto aí? Ai, nossa. Nossa, caiu muito feio, mano. Vamo lá. Ó, eu peguei whisky e demalti. Ai, eu tô muito logo. Chega de 350 agora, Dava. De 350. Não, pra mim é tudo de graça. Então, pega o último whisky. A última dose, é a última dose. É a última dose de whisky. Tá bom, velho. Eu tô bebendo aqui um. Nossa, a última dose de whisky é... Mirei whisky. É dead. É dead. É a mutação máxima, velho. Agora é dead, Dava. Agora é dead. Agora é dead? Olha o Gil, velho. A gente tem um balhante aqui do meu lado. Não, eu vou cair daqui a pouco, ó. Se liga, se liga. Dead. Caiu, caiu, tete. Tete. Cai de maduro. Tá bom, vamo lá. Me dá uma dose do outro whisky aí, vai. Ah, achei. Caraca, já tomou quantas doses, Dava? Ih, eu acordei no banheiro, louco. Não funcionou. Teu boneco aguenta, hein. É, eu também só tô indo pro banheiro. Aperta start aí, vê onde é que eu tô. Eu não consigo chamar nem helicóptero pra ir embora. Vou ter que ficar aqui, morando um monte de chile agora. Eita, eita. Tô cambaleando. Fui. Ela me botou a terceira dose. Eu já fui pra trás assim e tá cambaleante. Tá cambaleante. Ih, rapaz, o que tá acontecendo aqui com o meu boneco? Ih, tá tudo turva. A tela tá turva. A tela tá turva. Eu caí de cara no chão. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, eu acho que eu vou. Acho que eu vou, hein. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu... Eu tava bem leve no... Dava vai cair. Dava vai cair. Eu tô, ó. Eu tava tomando uma por uma. Eu tô vendo. Toma aí, eu quero mais. Eu quero tomar mais. Não dei mais, não. Toma agora a dose de whisky, Loka, Dava. Agora tu vai pra um monte de chile. Tá bom, vamos lá. Eu tô tomando uma dose. O McBeth. McBeth. Isso, isso. A famosa dose da cachaça pima. Esse é tipo aquele short de tequila que dá um blackout, né? Tá todo mundo bebendo assim, já tá ficando meio louco. Ah, vamos tomar tequila, rapidinho. Claro, o Eric é muito forte, cara. Aí no dia seguinte, no dia seguinte... Ih, não. Ela não quer me dar. Ela não quer me dar, pô. Ela não quer me dar, não, pô. Me dá, pô. Eu sou de essa merda. Eu vou te dar. Ó, chegou ela. Chegou ela. Botou dentro da cara, caralho, Dava. Eu mando essa merda, pô. Caralho, tá muito louco. Nossa, dá uma vez. Nossa, o Eric não tá conseguindo ver com ele direito. Moleque, o meu boneco tá muito crazy. Aí, dá uma vez. Vamos lá, vamos lá. Não vai com o seu, que eu bota, não. Não vai. Tá muito crazy. Tá muito crazy. Tá muito crazy. Tá muito crazy. Calma aí. Ai, caiu. Ai, caiu. De cara. Ai, não dá assim, tá assim, tá assim. E na face. Face no chão. Face no chão total. Será que eu dar uma pra banheirinha, louco? Não sei pra onde eu vou, cara. Acho que dá uma pra cá. Bebe o máximo aqui. Nossa, tá tudo escuro aqui, mano. Sai daí, Eric. Deixa o bebê, eu sou o cachaceiro. Caralho, essa cara tá... Eu acho que dá uma é muito louco, velho. Eu tô... O Cavaco tá tipo a limpa da rede aqui. O Eric tá muito louco, velho. Eu tô... Eu tô no meio... Eu tô... Eu tô dentro do... No campo de golfe. No campo de golfe. Acordei no campo de golfe. Que loucura. Não, não. Tô até de roupa. Tô de roupa. Caraca, eu vou mandar no grupo pra vocês. Vai lá, Cavaco. Onde o boneco... Olha só como é o... Vai, Eric. Vai cair. Cara, moral. O GTA é muito incrível, cara. Eu não tô caindo não, cara.